e aí e aí e se eu sou bem-vindos galera mais canal e acho que ele forma simulatores 9 galera e também sendo episódio 49 que da nossa série aqui da fazenda pontifunda e galera tão aí na boca da noite já colhendo nosso milho galera hoje a gente vai fazer meio que uma colheita noturna aqui na nossa fazenda em que asada para quem não acompanha o tipo de nossa série eita nós olha só a máquina vem aqui a bazuca que é bugada né galera bugou no arco aqui ó e asado céu em para quem não acompanha o tipo de nossa série galera a gente adquiriu a nossa nova escanea né que tá lá atrás galera ó a escaneona velha tá lá paradona já é pronta para estar recebendo mais cargas né galera tava com o rádio aqui do jogo ligado em sem querer bom tá aqui a nossa escana que a gente adquiriu no episódio passado galera eu não sei o feedback vocês deixaram do episódio passado nem a cor que vocês pediram dela tá pois eu tô gravando esse episódio bem dizer quase em seguida tá bom eita porque que tá patinando aqui minha filha imagina né galera o curso play tá como é o curso curso play tá frenético tá vamos parar de trabalhar curso play vamos trabalhar nosso conhece conhece 440 aqui que vamos se dar bem melhor do que com o curso player né o curso player tá bem louco galera não consegui tá colhendo com as duas colheiras no combo o comboio que se diz ali então tava bem complicadinho aí eu tive que meio que gerar duas rotas para um campo só e acabou meio que bugando então eu vou trabalhar eu conheço 440 de volta tá beleza é isso aí galera já vai deixando seu like você também já vai se inscrever no canal se não inscrito ainda e só vamos galera hoje eu decidi tá trazendo essa colheita um pouco mais assim anoitecendo né pra vocês porque vocês sempre me pedem para fazer uma colheita e durante noite ou mais perto da noite né e eu não gosto de gravar durante a noite aqui no farm galera porque o vídeo fica muito escuro tal vídeo fica muito escuro então eu acabo não curtindo muito tá então é por isso que eu tô gravando mais aqui na boca da noite beleza são quase sete horas como vocês podem ver aí no farmigizão né é isso aí galera vamos que vamos para quem acompanhou né a gente teve dois vídeos no canal durante o dia a gente teve um vídeo às 9 horas da manhã e também a gente teve um vídeo às duas horas da tarde beleza e talvez galera eu já vou adiantar ter vídeo para domingo para vocês tem uma ideia em talvez é como assim no domingo ou no sábado é um pouquinho mais complicado para gravando porque daí tipo a gente tem mais gente em casa e tal aí acaba sendo um pouquinho mais complicado beleza então eu tô vendo aí para adiantar vídeos para vocês no final de semana e também além disso no final de semana sempre tem jogo do meu Grêmio né apesar do meu time às vezes em quando não ganhar mas eu tenho que assistir né galera respeito a todos os outros torcedores de outros times né mas então no final de semana a prioridade galera é assistir o jogo do meu time né você tá doido final de semana a gente não pode grudar o olho da TV né então e vamos e vamos a outra a case tá no curso de player tá galera a case tá aqui está trabalhando o curso de player só essa aqui não essa aqui até tava de antes galera mas só que ela tava deixando muita falha pensei eu regulei a plataforma bem certinho e mesmo assim o carinha ia muito para o lado ou ele acabava deixando mais da metade da plataforma para fora então decidi parar de colocar esse play com essa porque tava muito complicado e nem aquilo tem hora que vai com uma bênção sabe pesado nem parece que é farm às vezes em quando quando tá jogando bem de boa aí quando começa das bug tu se lembra a tô jogando farm então pode ficar tranquilo que vai bugar às vezes em quando é assim galera nossa farmiguaizão velho né não adianta a impressão minha eu tô com os farol ligado tô mas eu não liguei os farol a aeropilô automático ligou e vai encher aqui a máquina pesada encheu pegar aqui o nosso t7 aqui então eu vou descarregar a bazuca também né tá cheio aqui já passar por cima desse pé de milho aqui ó só para não precisar vem pegar depois ué mas eu não não conheço o pé de milho lá tá ativado estressando cultura desse mapa que oxe mas eu não sei porque que eu desativo do nada sem lógica alguma né mas beleza tá aí então né galera descarregando aí mais uma cargonda cargonda que que é cargonda mais uma cargona no nosso na nossa Scania top né pesada achei a capa do vídeo é sério é essa aí porque essa print aí se não ser capa do vídeo pesado do céu o que que vai ser então claro não é uma colheita tão durante a noite mas é mais puxada para a noite né então espero que vocês curtam trazer um vídeo essa hora tá e bora bora acelerar aqui descarregar aquela máquina de uma vez lá ó a case também encheu em a casezinho passar por cima desse pé de mim aqui ó vamos descarregar a case aqui já que ela parou né tô mais perto da case do que a minha própria S440 né só que engraçado né eu dei toda a volta no campo para vir descarregar a case ai 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 é que eu gosto de gastar o óleo do trator entende galera eu faço isso para testar o motor se se o motor tá bom e coisa né é por isso esperar descarregar ai galera não sei se vai ficar acho que vai ficar um pouco escuro demais já o vídeo galera hoje hein ó já tudo indica que vai ficar mais escuro né mas beleza tirar a printzinha aqui também achei bacana bora o case descarregou vamos descarregar a S440 lá agora né galera provavelmente eu vou adiantar um episódio para vocês tá então provavelmente o episódio de amanhã domingo para vocês eu tô gravando na sexta tá mas eu digo amanhã por causa que para vocês já vai ser amanhã domingo tá então pode ser que o episódio de domingo já esteja gravado também beleza eu acho até bom quando eu adianto assim sabe porquê galera porque eu já tô garantindo um episódio para vocês para que vocês não fiquem sem vídeos no canal entende é por isso que às vezes enquanto eu gosto de dar uma adiantada faz dias que eu não consigo adiantar vídeos mas quando eu consigo assim eu vou sempre tentar adiantar beleza desligar aqui o trator vamos lá descarregou desligar o giroflex aqui também é desliguei a luz né aí pesado agora sim vamos dar avançadinha no tempo aí só para a gente ter um pouquinho mais clima de noite aqui aí galera agora sim acho que talvez até um pouquinho mais aí ó acho que agora sim galera agora ficou já um pouco mais de noite então vamos dizer que é uma colheita noturna beleza eu espero que vocês curtam espero que não fique tão escuro a imagem tá por causa que vocês sabem né quando a gente usa o recheio de o recheio de acaba tipo dando uma tonalidade assim tipo dá uma escuridão no caso maior né o escuro fica mais escuro entende entenderam né a noite fica mais escura no caso então acaba que tu quase quase não enxerga nada então tem que mais ou menos deduzir a hora que tu pode gravar no firemixão ou não né galera se tu tá curtindo o vídeo vocês vão deixar uma hashtag noturno hashtag noturno beleza porque ou noturna tá ou vocês podem deixar uma hashtag colheita noturna quero ver quem assistiu o vídeo tem aí e vai deixar essa hashtag quero só ver em quero ver quantos inscritos vão deixar o hashtag noturno ou noturna ou colheita noturna né acho que colheita noturna é melhor tá galera deixa em colheita hashtag colheita noturna quero ver mesmo quantos inscritos vão deixar eu não quero um galera um comentário só não uma hashtag não quero que vocês enchem esses comentários aí e quem comentar hashtag colheita noturna vai ganhar um coraçãozinho vai ganhar um coraçãozinho no comentário ainda vai ser top em quero ver quero ver quem vai deixar vamos lá galera liguei a plataforma aqui beleza dá assim aqui atrás sinalizado olha e cada vez mais escuro hein deixa eu diminuir aqui galera deixar no 1 pra não ficar tão escuro o vídeo tá senão vai ficar muito noite vai ficar muito escuro o vídeo beleza eu gosto de colher com essa S440 galera é porque a case né vocês se preparem a case já vai embora daqui a uns dias né mas é que primeiro a gente vai para a fazenda de lá né para a fazenda principal antes da gente vender a case tá então a case vai ficar essa safra e talvez a outra e talvez mais outra talvez até umas três safras até a gente ir para a fazenda principal tá na verdade eu já calculei para a fazenda principal nos próximos episódios é galera nos próximos episódios prometem da fazenda pontifunda aqui hein então fiquem atentos eita olha os cachorrinhos eita eles estão brigando vamos lá já vamos começar a colher aqui no outro campo já também para a gente não perder o foco nem daquilo beleza beleza ela vai colhendo aí pegar os maquinários aqui né galera acender minha lanterna aqui também deu case parou chega de colher aqui não tem mais nada não eita apertei no botão errado parar motorista fechar rota eu não sei galera se tá funcionando o mod tipo do curso player aqui de tu fazer a rota e a bazuca vim o trator com a bazuca vim descarregar a máquina sozinho uma vez estava né acho que era no farming 15 no 17 funcionava isso era muito show de bola sabe era muito bacana não sei se está funcionando aqui não sei se está funcionando aqui uma vez funcionou para mim só que o que aconteceu funcionava ele vinha descarregar sabe a máquina só que na hora de voltar acabava bugando o jogo tá acabava até às vezes crachando o jogo então não sei tá beleza descarregou aqui levar a case lá no campo lá de cima já também eu vendi a cevada a canola tá galera por isso que a gente tá com esse dinheiro beleza eu vendi a canola que a gente colheu ontem tá então resumindo já vendi uma carga com a Scania nova é uma escuridão né galera tô falando vocês não dá para querer gravar muito de noite nesse mapa é muito escuro sabe apesar que a luz da case é forte hein eu curti a luz dessa case aí nunca tinha colhido de noite com ela não topzera essa luz dela é topzera né belo ó a S440 tá quase cheia também já caramba galera eu tenho que descarregar Scania tem que descarregar a bazuca tem que descarregar a máquina meu pai amado cheia de serviço hein no caso galera é assim ó se a gente conseguir tá se a gente conseguir dinheiro eu não quero pegar empréstimo para a fazenda principal se eu conseguir ó um belo dinheiro vendendo a fazenda vendendo os campos e vendendo o que a gente tem armazenado no silo a gente pode ir já segunda ou terça para a fazenda principal tá não garanto não cobrem isso nos comentários beleza por caso que eu tenho que ver se eu vou conseguir tá bom a gente precisa mais ou menos um milhão e oitocentos tá bom um milhão e oitocentos que a gente conseguir de verba a gente vai para a fazenda principal tá não dá para jogar na câmera interna galera olha a escuridão você tá doido o episódio mais noturno da série fazendas eu ia dizer fazendas Paraná ainda eu ia dizer errado só porque quis me achar aqui narrando virando radialista descarregar aqui a bazuca provavelmente vai encher a scanner hein vai completar a carga vamos tirar uma print aqui para a gente ver raizá galera ó aí ó tá pronta a capa do vídeo ó colheita do milho noturno então encheu galera encheu a scanner vamos lá descarregar as 440 e se mandar lá para para o silo descarregar a scanner pesado eu não ativei o curseplay das máquinas no campo aqui em cima né ah nem vou também o campo aqui é mais pequeno então não é necessidade espero que a máquina tenha ficado com o cano para baixo é ficou não meu Deus do céu agora vai encher todas as máquinas numa pegada só hein aí não né aí não se eu tivesse ativado o curseplayer ela tinha ficado com o cano fora da plantação mas beleza não dá nada não não vou ativar também nesse campo aqui vou deixar assim mesmo é que na verdade eu posso fazer até uma coisa né eu posso ó gerar uma rota nesse campo aqui seria o campo 8 ó gera uma rota aqui ou eu eita esse aqui é o campo 3 gerei no campo errado ué ué não dá para gerar a rota no campo 3 galera olha lá ó campo 8 campo 9 e campo 3 não dá porque será estranho deixa eu ver aqui de volta campo 9 campo 8 campo 9 campo 8 ah eu nem queria trabalhar com o curseplayer mesmo nem dizer aquilo nem queria nem tem graça trabalhar com o curseplay mesmo né sabe parece aquelas criancinha eu nem queria nossa a pesada encheu a bazuca aqui já não vai dar para descarregar case em ô máquina pelo amor de deus né vou aqui pro meio da lavoura do vizinho agora eu imagino né a raiva que esses vizinhos devem ter de mim a raiva deles pessoal galera nem vou descarregar case não vale a pena tá cheia a bazuca vou deixar a bazuca aqui desligar o faroleto aqui ó ah não já trabalhando com as luzes fraquinhas sendo que tinha mais um estágio da luz do T7 tá bom tô desacreditado agora galera bom vamos lá com a Scania então fazer a primeira venda com vocês inscritos com a Scania ativar os faroletos dela e lonar a carroceria né vamos lá galera o painel aqui direto dá uma clareada as luz delas dela até que são mais ou menos forte né beleza vamos lá então vender porque a gente precisa vender né eu curti a Scania galera ela é forte pra subir o morro aqui claro ela não sobe a 100 por hora mas ó ela sobe tipo nessa velocidade aqui bem mais rápida do que o caminhão subia né e apesar de ela ser mais pesada né e também ser mais comprida né isso também dá uma ajudada na velocidade dela né então acaba sendo um pouquinho mais prejudicada coitadinha né galera eu espero que vocês consigam ter uma visão boa aqui agora nesse eu acho que eu vou na câmera de fora aqui pesada na câmera interna é muito escuro não mas acho que vai dar pra vocês enxergar de boas né acho que vai galera não vai dar sim vai sim não vai ser tão escuro não dá pra ver bem ali tipo aonde a gente tá indo e tal vamos que vamos galera temos daqui a pouco estamos chegando lá né bah galera será que não fechou já bah eu acho que é só ter as 8 pesada as indústrias provavelmente fechou galera barbaridade hashtag se lasquei ó se eu não to enganado em só até as 8 que as cooperativas nesse mapa trabalham ou eu to loqueando aqui será eu acho que to loqueando pesada mas tem um silo aqui desse mapa sim que trabalha só até as 8 né na verdade muitos mapas aqui do farming tem que os cara trabalha só até as 8 fecha o meio dia e tal é bacana sabe bom mas agora no tempo de safra né galera tem que trabalhar até as 9 né até as 9 9 e meia pra ir aqui na região eu moro é galera até as 8 tipo até as 8 quando começa a safra sabe mas depois tem as 9 9 e meia às vezes em quando algumas ficam até as 10 horas sabe mas é bem difícil né porque daí eles tem que pagar mais hora extra pros empregados né os caras não querem isso então eles acabam ficando um pouco menos né é lá na minha na fazenda nossa galera parece que tá uma escuridão chego aqui na cidade ah por causa das luz né meu Deus do céu agora pelo amor de galera o que que eu fiz da vida aqui dizendo que na fazenda tava mais escuro claro que ela tava escuro não tem luz lá naquela porcaria ah não galera os caras tão abertos aqui vem deixa eu ver se a cooperativa tá aberta ainda ufa galera o bem menos mal né tá doido já pensou ter que pousar aqui na cidade encosta o caminhão vou pra casa nem que seja de AP pô piazado só fartou uma luz nessa moega né é só fartou o farol né nem daquilo o criador do mapa aí ó por favor colocar uma luz bem em cima aí do do silo né porque pelo amor de quem que vem descarregado de madrugada de noite nem luz tem na cooperativa o mapa ficou perfeito sabe mas aí ratou agora falta a luz hein será que os caras não pagaram a conta de luz piazada eu acho cortaram a luz da cooperativa não 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 galera tá louco vamos escutar um som ali com os caras ali ó é engraçado que esses caras tão sempre aí o cara tem uma loja de bateria né piazada porque pensem já tinha matado a bateria dessa saveira ó na vida real 3 horas morreu a bateria da caminhão só aqui no jogo já faz 48 mil horas que tu jogando e tá tocando o som nessa vida ainda né tá louco deixa eu dar uma olhada ver quantos milhões é a fazenda principal 1 milhão e 800 ó tô falando 1 milhão e 800 galera não é das mais baratas não então a gente tem que trabalhar firme ainda hein galera eu vou encerrando por aqui tá o nosso episódio deu 126 mil aí a nossa carga de milho vamos subir lá para a fazenda de volta tá que é melhor beleza então finalizo por aqui o nosso episódio espero que vocês tenham curtido aí claro espero que vocês tenham tido uma visão boa aí do nosso fora amiguzão apesar de estar de noite beleza mas se tu gostou é claro deixe seu likezão que ajuda muito aí no fortalecimento da nossa série e é nóis galera amanhã domingo tem mais fiquem ligados aí então no canal que temos mais 3 vídeos para vocês amanhã domingo beleza então é isso um forte abraço a todos vocês fiquem todos com Deus se cuidem é nóis valeu falou galera